Muito bem, estamos aqui no Clube Olímpico, mais um treino finalizado, o último né, antes da partida das quartas de final contra a Santa Helena, a equipe que viaja hoje no comecinho da noite. Estou aqui com o João Neto, ele que é fixo do Genfutsal, como que foi a semana de preparação, como que o time está aí para esse confronto decisivo primeiro das quartas. Então Gabriel, a gente fez uma semana intensa de trabalho, visando o jogo de Santa Helena, desde a semana passada a gente está visando esse jogo, então tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente partida, o grupo está bastante focado e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida e trazer os três pontos de lá. E o João Neto, conta um pouquinho aí do futsal do João Neto, chegando ao Grêmio aí, teve uns probleminhas no início aí, ritmo e tal, agora já está pronto, de repente para ajudar a equipe aí, agora nessa reta decisiva né. Com certeza Gabriel, cheguei, estava no futsal do Rio Grande do Sul, cheguei, só adaptei um pouco o jogo dos meninos, esquema táxi do professor, tenho certeza que agora eu estou apto para poder ajudar o Grêmio da melhor forma possível.